As novas instalações do Sebrae no município de Pinheiro foi inaugurado na tarde da última sexta-feira. Dia de celebração, da gente fazer uma envoia, ela entrega para nós, Sebrae, pela primeira vez, tendo um prédio próprio. E a gente fez essa obra aqui, que ficou mais de um ano aí fazendo essa obra. E que nós temos a dizer que hoje a entrega para a cidade de Pinheiro também é uma estrutura boa, a unidade do Sebrae, que possa melhor atender esses clientes. As pessoas já conhecem um pouco do Sebrae, como que tem a ofertar, e hoje a gente pode dizer que nós temos uma estrutura melhor, moderna, e aqueles que já sabem como é que a gente faz. A gente faz treinamento, capacitações, orientações, oficinas, treinamentos aqui, e hoje nós temos uma casa para melhor ofertar. Após e a Câmara de Vereadores do município sobre a doação do terreno e aprovado, foi dado início então às obras. É uma demonstração de que nós acreditamos na região, acreditamos nos potenciais, inclusive nós estamos aqui hoje há três dias aqui na região, com vários empresários, com várias instituições, especialmente as instituições do Sistema S, o governo do estado, com três secretarias aqui representadas, visitando a região para a gente ver os potenciais, potenciais que são enormes. Nós visitamos já ali o litoral sidental, onde tem Guimarães, Cedral, Bequimão, Mirizal, e estamos aqui hoje em Pinheiro para inaugurar essa unidade que é uma das estruturas mais importantes que a gente tem. Durante a cerimônia, várias autoridades participaram da festa. O Senac e o Sebrae já são parceiros há longos anos e agora vão ser vizinhos e isso vai proporcionar com certeza uma relação mais consolidada, uma conexão mais junto ali do público que a gente atende, tanto o Sebrae como o Senac, e com certeza fazer parte dessa parceria para a gente sempre foi muito sucesso. A Corregedoria Geral da Justiça recebeu o convite do Sebrae para que este pudesse fazer parte da agenda dessa caravana da cidade empreendedora. Esse convite se justifica porque a pauta da Corregedoria Geral da Justiça trata justamente em auxiliar os municípios na regularização fungiária. Durante a fala das autoridades, imagens da construção foram divulgadas passo a passo da obra. A comunidade tem muito a ganhar com essas novas instalações que agora estamos aqui em Pinheiro, atendendo a 25 cidades na região, tanto o litoral ocidental quanto aqui a região da Baixada. Ganha porque nós oferecemos mais conforto, a gente também se abre mais para o público. O público tem que nos visitar, tem que entender o que o trabalho que o Sistema ES faz, aqui no caso o Sebrae, mas aqui ao lado tem o Senac. A gente tem que qualificar, se qualificar. E isso é um processo contínuo. Nós temos que, para ter sustentabilidade em nossas empresas, nós temos que ter uma condição que oferte uma competitividade que a gente consiga se manter. Para a gente entrar em processo solicitatório, para a gente conseguir fornecer, para a gente conseguir gerar emprego e renda. E o Sebrae aqui vai fazer isso com muito mais conforto para a população. Uma homenagem a uma das funcionárias mais antigas, e que hoje não se encontra mais com vida, foi entregue flores aos familiares e o espaço voltado a ela. A nova instalação do Sebrae dispensa comentários, com várias salas disponíveis. Um espaço que vai ofertar também uma condição de salas, em que a gente pode dar as próprias qualificações aqui, as oficinas, as rodadas de negócio, valorizando essa região que tanto está crescendo. Então nós acreditamos e por isso estamos fazendo isso. Acreditamos que o desenvolvimento passa por aqui, por Pinheiro, passa pela região, e a comunidade tem que acreditar nisso. E as condições estão aí dadas para que a comunidade entenda e se envolva nesse processo de qualificação, de reunião de saberes, de conhecimento de pessoas, de oficinas, de tudo, para que a gente possa gerar mais emprego e renda aqui onde nós estamos. Isso aqui é importante e é fundamental para a região se transformar. De novo, de novo. De novo, 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 Obrigado.